Quantas corridas você já fez, Rubinho, assim, você tem mais ou menos na cabeça, assim, você sabe? De Fórmula 1 eu fiz 326. 326 corridas, foram quantos anos? 19, é. E quantas vezes você subiu no pódio? Esses números, eles são, eu acho que é 60 e alguma coisa, de pódio, né? De pódio, primeiro, segundo... Na Fórmula 1, né, a gente tá falando daqueles 19 anos lá. Então, foram menos do que eu achei que eu faria, Serginho, porque, o que aconteceu? Demoraram sete anos pra eu chegar numa equipe top. E aí falaram assim, ó, você quer andar do lado do Schumacher aqui? Eu falei, cara, olha que coisa, eu vou ser comparado ao melhor, eu quero. E fui. Só que aí tinha coisa, por exemplo, a moçada fala assim, porra, mas você devia saber que você tinha que deixar algumas coisas, tal. Eu falei, não, não, no meu contrato não tinha nada, só que eu fui descobrir que no dele tinha. Então, aí... Aquela parada de você, meu irmão. Bom, teve um dia que eu quase te matei, Brasileiro. É, mas você imagina eu. Teve um dia que eu falei, meu irmão, vou matar esse cara, se eu encontrar esse cara, vou matar ele. Eu tenho leio, eu tenho leio. A gente vem gritando a corrida toda. Porque na nossa cabeça de torcedor e de brasileiro, a gente quer que se dane o outro cara. A gente sabe que é um time, mas, porra, o time é Rubeu, mano. Mas eu também, você imagina a minha parada. Meu pai passou pra mim todos os princípios, tal. Eu ficava pensando, o que o meu pai vai pensar agora? Porque o cara tá falando no meu ouvido que eu tenho que deixar passar. Eu já avisei ele que eu não vou. Ele fica me... Tu falava que não ia? Eu falei, não vou, irmão. A gente combinou. Você lembra? Você lembra? Onde é que foi essa corrida que o... Na Áustria. Aí nasceu o negócio do sim ou não, não é isso? Aquele negócio do sim ou não? É do Kleber. É do Kleber? É do Machado. Agora sim, agora sim. Agora sim, agora não. Agora sim, agora sim. Isso. E a gente vibrando, porque a gente queria ver tudo no pódio, né, bicho? Como brasileiro. Mas aí a gente entende. Quer dizer, qualquer pessoa entende. Quer dizer, o torcedor, ele não entende como é que é feita essa manobra. Aqui nem um time de futebol. Vai bater o pênalti. O cara bate você o pênalti, meu irmão. Ah, mas eu que cavei. Eu que, porra, sou um artilheiro. Não, vai bater. Hoje, através das redes sociais e tal, o pessoal tá me conhecendo mais e consegue entender o que eu tô falando. Então, pra você, que tava ali torcendo, que queria e tal, quem mais queria do que você? Você, né? Eu, cacete. Não era possível. Você vai, não, porque tem gente que fala, não, ganhou um carro. Ah, pagaram dinheiro. Vocês tão de brincadeira. Eu falei, não. Por quê? Porque no ano anterior, isso foi 2002. 2001, aconteceu a mesma parada quando eu tava em segundo e tive que deixar passar pro Schumacher chegar em segundo e eu cheguei em terceiro. Acabou, eu fui lá na reunião e falei, eu queria saber se isso ia acontecer, se eu estivesse em primeiro. Eles falaram, nunca. Ano seguinte, tô lá. Foi a primeira coisa que eu falei. Falei, não, não, não. Nunca. Vocês avisaram pra mim. Então, esquece. Estamos... Pô. Vou desligar o rádio. E aí, ficou buzinando. Cara, devia pensar. É uma coisa. Aí, o que que vai acontecendo? Oito voltas a 300 por hora? Você não tem nenhum telefoninho ali pra falar, pai, o que que você acha, pai? Me dá uma onzinha aqui. Então, é o seguinte, a hora que eu ouvi o que eu ouvi, eu aposto com você que 99% da população brasileira teria feito a mesma coisa. O que que você ouviu? Eu ouvi alguma coisa grotesca que me fez pensar que eu poderia ter sido mandado embora. O cara não falou, vai ser mandado embora. Ele falou um outro tipo de mensagem. Que aí eu falei, peraí, tô começando a minha carreira aqui. Eu tenho, tô no meu terceiro ano. Eu tô criando um espaço, vocês vão ver, eu ainda vou despontar, porque aqui eu sou o cara que vou começar a fazer o setup, faço isso, faço aquilo. Eu só pensei em vitória. Eu falei assim, eu dou hoje pra colher amanhã. Até 2005, eu melhorei muito nesse quesito, mas não me deram. O que que eu fiz? Sai fora. Eu tinha um ano de contrato a mais. É que as pessoas, meu, brasileiro gosta de nadar. Se fosse assim, eu não fazia. Beleza, tá tranquilo. Mas aí foram seis anos de contrato, eu tinha o sétimo, eu falei, não quero mais. Muito obrigado. Saí e fui pra Honda, e o carro era muito pior, e eu fui não sei o quê. Aí surgiu a Brown. A vida é feita assim, né? Quantas vezes? Eu vou até a rua, eu vou até isso.